É só você confirmar que amanhã a gente faz a entrega e a montagem desse lindo sofá pra você aí, um bebedouro. Dá uma olhada na estrutura desse sofá, tudo em madeira maciça, molas ensacadas, pillow de 18, tecido animale, acompanha já o conjunto de linheiras, abertura o módulo de 1,80, a chese fixa aqui de 1,20, os encostos reclináveis em 4 posições, então sofá top de linha mesmo, que você vai receber aí por aqui.